O que ele pegou o Babel? Não gostaram Ô Felipe, vê o trailer lá do Super Como é que ele faz aquele filme pra Facebook? O que? O que ele faz aquele filme que ele nega o que ele finge? O que ele finge que vai chutar? Pra frente soca o chute forte Segura o chute Ele só ameaça Nossa, boa Flamengo Pode, Fábio Que chique Olha os caras Não, não tem essa não Não reclama Pode escutar Escuta aí pelo que é legal Tá em japonês, mas Puta, não carregou ainda inteiro Dá um F5 então ele esteja carregando de novo Boa Boa F5 Nossa, nada a ver Fábio Nossa, nada a ver Fábio Tchau